E olha só, hoje mais 13 cidades da região de Arassatuba passaram a contar com o boletim de ocorrência eletrônico que é uma nova ferramenta usada pela Polícia Militar no registro das ocorrências. É desse lugar aqui que começam os atendimentos de ocorrências logo após a vítima ligar para o 190 da Polícia Militar. Em menos de um minuto, as viaturas nas ruas ficam sabendo do que está acontecendo por meio desse tablet. Essa tecnologia permite que o cidadão tenha acesso ao boletim de ocorrência eletrônico de forma mais ágil. E até o registro no local da ocorrência é muito mais dinâmico, permitindo que a viatura retorne rapidamente para o serviço operacional, para o policiamento motorizado e, consequentemente, aumente as horas de prevenção criminal executado nas ruas. O Ricardo já percebeu que o novo sistema traz agilidade. Ele é tapeceiro e se envolveu em um acidente de trânsito na semana passada. O registro da ocorrência não demorou nem 30 minutos. Sempre quando tinha alguma ocorrência, alguma coisa, a gente tinha que ir na delegacia para poder dar os esclarecimentos, tudo, né? Agora não, foi rapidinho, a viatura resolveu tudo lá na hora, fez o boletim de ocorrência, tudo no próprio local, não teve necessidade de eu ir até a delegacia. Terminamos de fazer o boletim de ocorrência, já fui liberado no local mesmo, né? Para pegar uma cópia do boletim eletrônico, o internauta acessa o site oficial da PM, clica na aba BO Eletrônico e depois digita o código que os policiais passaram no dia da ocorrência. Aí é só imprimir. O cidadão é liberado com muito mais rapidez, né? Só como exemplo, uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, A viatura ficava empenhada em torno de duas horas no registro. Hoje, com o novo sistema, ela fica empenhada em torno de 25 minutos a 30 minutos. Então, o ganho de uma hora e meia aí que vai, na verdade, refletir no policiamento ostensivo da cidade.